Olá pessoal do curso de Medicina Tradicional Chinesa e Naturopatia Multiespécie. Vamos para a segunda parte da primeira aula, né? Essa parte é a parte que se desdobra o yin yang. Lembram da aula de yin yang? Duas energias que se completam, o frio, o quente e aquele ciclo, né? Como se fosse o ciclo do dia. Lembra dessas duas energias, certo? Agora a gente vai falar sobre os cinco elementos, tá? Então eles dividiram o mundo em cinco partes. Madeira, cinco elementos. Madeira, fogo, água, terra e metal. Cada elemento deles, desses, governa um órgão, uma víscera, uma estação do ano. Então tudo está interligado com esses cinco elementos, certo? E aí, vamos colocar aqui os órgãos. Aqui rege o fígado, coração, o rim, o baço, baço pâncreas e pulmão. Então, esses são os cinco órgãos, os sólidos que a gente fala, porque são cinco vísceras também. Que fazem o par com os órgãos, tá? Então, madeira, rege o fígado, fogo, coração, água, o rim, terra, baço, pâncreas, metal, pulmão, certo? E aí, são as vísceras também, que é vesícula biliar, intestino delgado. Você fala, o que tem a ver com o coração, né? Mas tem tudo a ver com o coração. O rim é bexiga. Essas são as vísceras que são acopladas, né? É estômago e intestino grosso, certo? Então, órgãos sólidos e vísceros, certo? Aí, também, eles regem, por exemplo, o sabor. O sabor madeira é ácido. Então, por exemplo, quem gosta muito de chupar limão, por exemplo, como eu. Eu tenho uma tendência a ter algum desvio de energia do fígado. Coisa ácida ou azeda, né? Azeda. O fogo é amargo. Bexiga é salgado. Bexiga, água, né? Salgado. E terra, doce. E metal é picante. Picante, não necessariamente que seja pimenta. Pimenta também é picante. Mas tem gengibre, tem... Fala uma coisa, picante. Nabo. Rabanete. Agrião. Agrião. É picante. Então, são alimentos que têm essa picância. E aí, o que que a gente... Esses alimentos, desses sabores, eles também tonificam o órgão. Então, às vezes, quando está muito baixa a energia, por exemplo, do rinho, você tem que comer coisas um pouco mais salgadas. Não salgado demais. Tem que ser, né? O azedo também tonifica o fígado. Demais, estraga o fígado. Você entendeu? O picante, ele tonifica o pulmão. Quer ver uma coisa? Às vezes, a gente está resfriado, entóxico. Às vezes, a gente comer alguma coisa mais picante. Não faz a gente suar, faz a gente colocar para fora. Então, o picante, ela vai tonificar o pulmão. Vai espectorar, não é? Que a gente utiliza, elemento picante. Mas eu estou fazendo uma coisa bem simples nessa aula, para gravar bem o que são os cinco elementos, os cinco órgãos, as cinco vísceras, os sabores. E aí, a gente vai falar sobre tom de voz, a voz. Aí, se eu falar animal, animal também tem tom de voz. Tem latido, tem miado. Então, aqui seria o grito. Ou seja, aqueles cachorros que gritam. Escrevei louça. Seu canto. Hã? Seu canto. O outro. É. Então, gente. Madeira, grito, tá? O fogo seria o riso. Mas não é um riso normal, é um riso nervoso, sabe? Não é um riso assim, rá, rá, rá. É um riso, eu estou rindo, mas é de nervoso. É um riso nervoso. Porque é aquela, nós vamos falar da emoção de cada um. Aqui seria um tom baixo, uma voz baixa. Aqui na terra é uma voz melodiosa. Melodiosa ou até cantar. E o metal é choro. Tem gente que fala chorando, né? Para, precisa chorar para pedir, né? Tem gente que fala chorando. Aí, as emoções, isso é super importante, isso é super importante. Dá um asterisco nessa parte das emoções. Porque, como a gente falou, as emoções é que fazem a gente adoecer, né? Principalmente os humanos, mas os animais também, tá? Então, qual é a emoção do elemento madeira que danifica a fígado, vesícula biliar? É a raiva. E essa raiva, ela tem um movimento de subida. Por isso que a gente fala, subiu a raiva, subiu uma raiva, subiu a raiva. A raiva sobe. Por isso que todos os AVCs são subida da energia do fígado, tá? Porque a pessoa que passa o estresse, tá com pressão alta, tudo, sobe. A energia do fígado sobe, tá? Aqui, aqui seria disforia. Porque se colocar euforia, euforia vai ser bom, né? O que é a disforia? A disforia seria alternância de humor. Então, a pessoa chora e ri, né? Triste e feliz. Triste e feliz. Então, ela chora, daqui a pouco ela ri, aí ela chora de novo. Então, tem aquelas oscilações de humor. O cachorro. Vamos falar de um cachorro com elemento madeira. É aquele térreo de pele oleosa, super bravo, nervoso, late pra caramba, late alto, é estressado, não deixa mexer, não deixa mexer na orelha, não deixa mexer na pata e tem cheiro de rançoso, tá? Então, o cheiro é rançoso. Rançoso. Então, aqui, a disforia, o movimento do fogo é pra fora. Então, pessoa que sua muito na mão, sua muito no rosto. Quando esse elemento tá desbalanceado, o movimento do elemento fogo é pra fora, que a gente fala que é diaforético. Ele vai jogar pra fora. Quando a gente quer baixar a febre, a gente faz o quê? A gente dá um antitérmico ou um banho ou algum chá pra suar, pra botar pra fora. Então, esse é o elemento fogo, tá? O cheiro, diz que é cheiro de chão muscado. Esse é o cheiro que o pessoal fala. Eu nunca vi cheiro de chão muscado numa pessoa. Mas tudo bem, tá com os livros, entendeu? Aqui, ó. A emoção é o medo. E o medo, ele afunda. Ou ele se torna profundo. Então, você vê que a pessoa, o animal que é muito medroso, ele tende a se fechar. Ele tende a ficar afundado no próprio medo. Então, ele submerge. Então, a pessoa que tá com o elemento rim muito baixo, ela tende a se afundar. Ele afunda, tá? E o cheiro é pútrido. Aí, vamos falar do elemento terra. Qual é a emoção? É ansiedade. Na verdade, é preocupação. Mas a gente pode pôr uma ansiedade. Ansiedade. Mas tem dois tipos de ansiedade. Porque a gente pode ser que tenha uma ansiedade por causa do elemento fogo. Sabe? Pensa no pudorzinho. Então, ele tem uma ansiedade. Ele tá esperando o dono, né? Chegar. Então, ele tá ansioso. Mas não é essa ansiedade que eu tô falando. É uma ansiedade de meio que é uma preocupação. Se, por exemplo, a pessoa é muito preocupada. Ele tende a se pré-ocupar com alguma coisa. Então, ela fica pensando no futuro. Ela fica pensando se... Então, é esse tipo de ansiedade. O que que é? Qual a energia? Ela acumula. Por isso, quem tem uma disfunção do elemento terra, vai o quê? Acumular, 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 acumular. Acumula a magra, acumula um monte de coisa. E acumula peso mesmo. E aí, o cheiro é adocicado. E aqui, o metal seria a tristeza ou mágoa. E essa tristeza, ela, na verdade, ela seca, né? Dá secura. E o odor do metal é metálico, né? É um odor metálico. Então, gente, aqui, ó. Tristeza e mágoa. Então, se fosse para um animal, é aquele animal que perdeu, de repente, né? Um dono ou passou por alguma separação. E o humano também, tá? Então, quando a gente sabe desse quadrinho, a gente já consegue um diagnóstico, né? A gente começa a ver que tem alguns problemas que estão desbalanceando, tirando a harmonia desse organismo, né? Então, lembrando, pessoal, que nós estamos falando da energia do fígado, da vesícula, do coração, dos órgãos e vísceras. Quando a gente fala que está desbalanceado, nem sempre você fazendo um exame, por exemplo, TGO, TGP, que são enzimas do fígado, vai estar lesionado. Ainda não. Então, demora muito tempo, a não ser que fique naquela energia. Durante muitos anos, aí, de repente, lá no final da vida, vai ter problema realmente de fígado. Mas, os órgãos, eles começam, a energia, aquele meridiano, começa a ficar afetado por essas energias, por essas emoções repetitivas, tá? Você vê, se você começar a pegar e examinar esse seu paciente, tem uns que são bem nítidos, cada um, né? Com o seu elemento. Tem uns que vai ter uma miscelânea. Às vezes, ele tem medo, mas ele também já está com uma tristeza, já está com algum desdio de fígado. Então, assim, porque a gente vai ver isso já na terceira aula, porque a gente vai falar dos cinco elementos, como eles se relacionam entre eles. E quem domina quem. Por isso que começam as retiopatogenias, né? Como é que começam as doenças? De algum lugar, começam. Então, começou porque a pessoa perdeu um ente querido. Então, ela entrou em tristeza profunda. O metal ficou baixo. E aí, o metal que vai influenciar os outros elementos, ele vai deixar tudo desbalanceado. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão vocês vão perder essa tabela, tá? Aí, eu quero que vocês memorizem bem essa tabela. Tem tabelas mais profundas, mas sabendo. A emoção, principalmente a emoção, o órgão e a víscera. Isso é o mais importante de saber. Porque pelas emoções repetidas, esses órgãos e vísceras vão ser afetados. Certo? Então, vamos depois para a próxima aula, que são os cinco elementos e a relação entre eles. Certo? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.